Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0279, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0279 está associado ao circuito baixo do injetor do cilindro 7, indicando uma condição de baixa tensão no circuito do injetor de combustível no cilindro 7. Este código é comumente encontrado em veículos com sistemas de injeção de combustível multiportas. Sintomas de código P0279 1. Blue check-in ou service engine sum acesa no painel 2. Mal desempenho do motor no cilindro 7 3. Marcha lenta irregular ou falhas de ignição no cilindro 7 Causas do código P0279 1. Condição de baixa tensão no circuito do injetor de combustível no cilindro 7 2. Problemas de fiação no circuito injetor do cilindro 7 3. Injetor de combustível com defeito no cilindro 7 Soluções de código P0279 1. Resolva e retifique quaisquer condições de baixa tensão no circuito do injetor de combustível no cilindro 7 2. Inspecione a fiação no circuito do injetor do cilindro 7 e repare ou substitua as seções danificadas 3. Se o injetor de combustível no cilindro 7 estiver com defeito, substitua-o Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!